Olá, vamos para mais uma aula de matemática? Vamos lá? Hoje, nós vamos ver em cima e embaixo. Mas primeiro, vamos fazer a oração? Cinco dedos nesta mão, cinco dedos nesta aqui. Vamos fechar as nossas mãos para fazer a oração. Boa tarde, meu Deus querido. Nossa aulinha vai começar. Queremos que venha conosco ficar. Deus está em toda parte, tudo sabe ver, tudo vê, vê. Ele está em mim, está em vocês. Ele faz, ele faz vocês crescerem, crescerem. Eu fui passar, eu fui passar na pontezinha. Meu sapatinho, meu sapatinho caiu dos pés. Os peixinhos, os peixinhos reclamaram. Mas que catinga, que catinga, bicho lé. Foi, tia? Foi, não, não foi, tia, não. Olha aqui o que tia trouxe para vocês da aula de hoje de matemática. Uma menina e um menino, certo? Quem é que está debaixo da mesa? É o menino ou a menina? É o menino. A menina está sentada em cima da mesa. Agora, a tia trouxe essa figura aqui. Quem é que está em cima da mesa? É o gatinho ou o au au? O cachorro. Quem é? Quem é aqui em cima? O cachorro é? Não, é o gato. Muito bem. E quem está embaixo da mesa? Muito bem. É o cachorro. Tia também trouxe uma cadeira. Está vendo aqui a cadeira? Qual é o brinquedo que está debaixo da cadeira de tia que colocou? Deixa a tia mostrar aqui. Ele vai saindo. Ele vai saindo. É o trenzinho. É o trem. O trem está debaixo da cadeira. E quem está em cima da cadeira? Quem está sentado na cadeira? É o pato. Muito bem. É o pato. No nosso livro, olha aqui. Que figura é essa que tem aqui? A primeira figura. Certo. É para fazer a nossa atividade. É uma casa. E ele quer que vocês voltem em cima da casa uma bola. Vocês vão desenhar em cima da casa. Em cima da casa fica o quê? Fica o chão. Em cima da casa fica o telhado. Muito bem. E embaixo da mesa, ele quer que vocês desenhem dois tapetes. Muito bem. Vamos desenhar lá. E aqui é a cadeira. Ela quer que vocês desenhem uma bonequinha aqui sentada na cadeira. Na outra página, ela vai perguntar a vocês. Quem está em cima do escorrego? O menino? E quem está brincando embaixo? O outro menino está brincando embaixo do escorrego. Rego. Muito bem. Vamos fazer a atividade e mostrar lá. Tirar foto para a tia. Está certo? Deixa a tia fazer a chamadinha. Vamos lá. Bernardo. Eric Vitor. Miguel. Samuel Alves. Maria Eduarda Patrício. E Sofia Vitória. Muito bem. Beijo. E até a próxima aula. Está certo? Vamos fazer a atividade. Tchau. Beijo, beijo.